Olá galera, nós somos o Ministério Sarando a Terra Ferida e acabamos de gravar aqui o nosso clipe maravilhoso externo. A primeira vez que a gente grava externo. Esse clipe foi um diferencial na nossa vida. Foi muito bom aqui o apoio de toda a galera, pessoal da AMK. Deus abençoe vocês. Esperamos que tenha sido benção na sua vida, porque nós fomos muito abençoados aqui na gravação desse clipe. Deus abençoe vocês em nome do seu Jesus. Valeu!